Reunião Conselho-Ministro-Nebe Lidera-Rossi Primeiro-Ministro Taur Matanruak Aprova-Teto Orçamento Agregado no Desagregado-Rossi Orçamento Geral-Estado-Tinan-Rijunrua-Ruanuluresin-Ida Nebe apresenta-Rossi Vice-Ministra Finanças-Sara Lobo-British Teto Agregado-Batinan-Rijunrua-Ruanuluresin-Ida-Ne-Romontante-Bilião-Ida.Ualuresin Ministro-Coordenador Assunto Econômico-Joaquim Amaral-Hateten Orçamento Batinan-Rijunrua-Ruanuluresin-Ida-Sei Cobreba Desenvolvimento Capital Social Desenvolvimento Econômico Desenvolvimento Infraestrutura Básica Fundamental Desenvolvimento Ambiental Desenvolvimento Institucional No processo Reforma Institucional Nebe daudão-Ne-La-O-Rela Teto Agregado-Ne-Ronia-Montante-1 bilhão-895 mil dólares americano Incluindo o empréstimo Orçamento de Nato Cobre Programas No período de NB definindo o oitavo governo constitucional Montante Orçamento 2021 NB 239 milhões 26 mil Se corresponde a Bairra Categoria Salários Ovencimentos 400 milhões 21 mil 49 milhões Refere-se a destino Bairra Bens e Serviços E no NEMOS 669 milhões 91 mil NB-C-Tau-Ira Transferências Públicas 61 milhões Ponto 14 NB-C-A-Loca-Ira Capital Minor E 503 milhões C-A-Loca-Bairra Capital Desenvolvimento Entretanto, o TIR Calendário NB aprova a ONU e a Conselho Ministro Governo se submete ao Orçamento Geral-Estado Tinan-Rionrua-Ruan-Uluresin-Ira Para o Parlamento Nacional E a Loron-San-Uluresin-Lima Fulano-Otubro Tinan-Nee Jacinta Gonçalves Ferri Soares G.M.N.